A votação aconteceu após dois dias de derrotas para o governo Rafael Diniz na Casa de Leis Os projetos de lei sugeridos pelo prefeito haviam sido barrados durante as sessões de terça e quarta-feira Nesta sexta, a expectativa antes do início da sessão era grande por parte dos vereadores O plano diretor e o uso do solo já existe praticamente um consenso do G8 de votar favorável Porque são duas leis que podem atrair empresas e automaticamente gerar emprego e renda para o nosso município A gente não ia votar uma matéria contra como essa, então nós vamos votar favorável Vamos votar um orçamento também, com 98 milhões a menos do que estava previsto É uma crise financeira histórica no município de Campos Nós talvez estamos vivendo o momento mais difícil de todos os tempos no município O que a gente espera é que o prefeito, junto com a sua equipe, nós aqui dando suporte Que a gente possa dar um 2020 melhor para a população de Campos do que foi nos anos anteriores A preocupação era voltada não só para as matérias importantes Mas também para a lei orçamentária anual do município para 2020 Elaborada pelo Poder Executivo, que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano A Constituição determina que o orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada ano pela Casa de Leis Ela precisa ser feita em cima de responsabilidade sem bandeira partidária Eu acho que hoje não tem que ter nem oposição nem situação Porque nós sabemos a dificuldade do município Mas também sabemos que a gente tem que ter responsabilidade E também não amordaçar o prefeito no que diz respeito ao lastro de trabalho que ele possa ter ano que vem Então nós sabemos a dificuldade, sabemos da crise Mas vamos trabalhar com responsabilidade Porque o mais importante de tudo é dar à sociedade uma sensação De que a prefeitura poderá ter um lastro de trabalho um pouco maior Após o atraso de 2 horas e 45 minutos A votação das matérias em pauta finalmente foi iniciada A gente está nessa votação dessa lei orçamentária Que foi uma lei orçamentária trabalhada pelo governo com muita responsabilidade Em virtude de todo o decréscimo de valor de recursos que a gente tem recebido Então o projeto voltou para casa com menos de 100 milhões nesse orçamento Para a gente adequar uma realidade que a gente vê como uma realidade real mesmo da situação Então por conta desse orçamento aí está com essa diferença O que está havendo aqui agora é a votação de um projeto que vai envolver a população da cidade de campo Não é só um segmento de servidores A gente tem uma folha de pagamento que gira aí em torno de 1 bi anual E a gente tem um orçamento de 1.887 mil foge aqui Então a gente tem que ver que a gente tem nos servidores uma carga grande de valores A máquina está muito inchada não de só desse governo Mas de governo anterior já vem com essa herança que a gente recebeu E o que a gente precisa tentar ajustar aqui junto aos vereadores Para que esse projeto passe Para que a gente possa com esses 800 e poucos milhões Trabalhar os outros serviços essenciais da cidade A maioria dos vereadores votou pela reprovação da lei orçamentária anual de 2020 Agora a casa marcará uma nova sessão extraordinária para definir os novos rumos Esse atraso pode comprometer o orçamento e também o pagamento de despesas de todo o município de Campos Essa casa é uma casa de lei, cada vereador tem seu livre-arbítrio Mas realmente a gente tem medo daquilo que pode acontecer com essa escassez de recursos no município A gente não sabe se o prefeito vai conseguir estar cumprindo como cumpriu até hoje Com pagamento em dia dos servidores, principalmente da forma que esse orçamento foi votado hoje A gente precisa ter esse orçamento votado, que é um orçamento dentro da realidade Do que o município vai arrecadar Para que a gente possa também estar criando alternativa para poder estar vendo a vida dos servidores em geral O orçamento consta de vários equívocos Como foi nos outros anos, o orçamento sempre é muito mal planejado Muito mal apresentado e tem sido mal executado Extremamente importante, senão o ano legislativo não termina O orçamento é que vai mostrar onde o governo vai investir o ano que vem A sua projeção de investimentos, de gastos e tudo mais, servidores e tudo mais É importantíssima a votação hoje